Música Todos vocês, LGBT que vieram somar nesse ato, pessoas não LGBT que vieram somar nesse ato. Nós somos jovens, nós somos sexagenárias, nós somos brancas, pretas, nós somos héteros, nós somos indígenas, nós somos família, nós temos filhos, nós temos irmãos, nós temos pais. E nós não somos a escória da sociedade, nós somos parte da sociedade. Olha, eu fiquei sabendo da manifestação ontem com os meninos, que eles disseram que vêm e tudo mais, e a gente achava bastante válido, porque querendo ou não, assim, Floripa, por mais que seja um dos pontos turísticos que é divulgado como um ponto grey-friendly e tudo mais, A gente ainda sente muito aqui uma repressão, assim, ainda mais quando você está na praia, quando você vem em casal, quando você vem com uma turma que vai ser um pouco mais diferente, a galera tem uma certa aversão. Então eu acho que é válido, porque a gente precisa ocupar espaços e não, principalmente no momento atual, de não deixar esses espaços ser perdidos para a gente não perder voz. Eu costumo dizer que eu sou da galera da militância mais da diplomacia e do diálogo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é não cair no erro deles, de agressão, de verbal ou física, e ficar mantendo forte. Eu acho que é um momento de dificuldade que a gente vai passar no país, mas é um momento de firmar o pé e não deixar regredir. Eu sei que vai ser um momento que a gente não vai progredir mais tanto quanto a gente vinha, mas eu acho que é um momento de não aceitar nenhum tipo de regressão do que a gente já conquistou. Mas se preocupar também com a galera que está no interior. Eu morei muito tempo em Palmas e a gente sentiu uma falta de coletivo lá no Tocantins e no resto do estado. Então eu acho que é hora de você, principalmente se você tem um coletivo forte na sua região, apoiar aqueles coletivos menos fortes e dar um apoio, uma força e sustentabilidade. Olha, é um movimento bastante importante para a gente mostrar apoio, principalmente, para a nossa própria comunidade. Mostrar resistência, principalmente, para a gente conhecer também outras pessoas. Porque Florianópolis é uma cidade que se diz gay-friendly, com todas as problemáticas desse termo. Mas a gente precisa se conhecer mais também, estar juntos, não só em momentos de política e debate, apesar de que isso aqui também é político. Mas a gente precisa também estar junto para se divertir, se conhecer, planejar. É um momento bastante conservador, em que a direita está conseguindo instaurar todos os seus projetos políticos. Isso é realmente uma pena e talvez um reflexo da falta de organização da esquerda. Mas eu acho que toda a ação tem uma reação, vai ter uma resistência, espero que muito forte e organizada. É um pouco assustador, quando a gente vê nossos semelhantes também sendo agredidos ou sofrendo transfobia, lesbofobia, como houve aqui no Campeste. Mas vai haver resistência, eu acredito piamente nisso. É importante pelo momento político que estamos passando, justamente para unir mesmo as pessoas, para mostrar à sociedade que também existimos e resistimos. E também para combater a violência que tem ocorrido, não só aqui em Florianópolis, mas a âmbito nacional. É importante a gente mostrar que não estamos aqui para isso, que estamos aqui para justamente combater a violência que existe. Mas também pedir que as pessoas tenham respeito, saibam que nós estamos aqui pacificamente, que estamos ocupando um espaço público, que é nosso também por direito. E estamos convidando a todos aqui para poder não só ocupar o espaço da praia, mas também ocupar a cidade e continuar vindo para cá na esperança de se divertir na cidade turística que é Florianópolis. Mas com segurança, que possam se divertir realmente, sem sair daqui com uma má impressão de que somos uma população que não acolhe bem as diferenças. Isso não é verdade, não pode ser. Para a própria segurança, que possamos andar em grupos por enquanto, que infelizmente é o momento que estamos passando. Precisamos enfrentar isso com coragem, mas também com cuidado um com o outro e que possamos realmente nos dar as mãos e se unir realmente. Que o grupo LGBT possa se unir e possa combater a violência, mas com segurança, com amizade, que a gente possa seguir aí juntos. É um espaço de ocupação também, acima de tudo, em relação a pessoas LGBT e principalmente porque, apesar de ter esses encontros também em outros lugares, em bares e tudo mais, está rolando muito essa onda de violência muito grande, dependendo de vários lugares. Eu acho que a praia é um lugar bem acolhedor. Eu acho que essa visibilidade na praia, da bandeira, de todos esses símbolos nesses espaços é uma demonstração de política, em primeiro lugar. Além de tudo, é enfrentar esse tipo de onda também. Essa ação do Grupo Acontece Arte Política LGBTI+, de Floripa, ela tem uma importância muito grande para a nossa comunidade, porque ela reforça primeiro esse senso de coletividade, esse senso de comunidade, que a gente foi se perdendo um pouco ao longo de algumas conquistas e que também nós estamos juntos na alegria e na tristeza. Aqui em Florianópolis, principalmente aqui na praia do Campeche, aconteceram algumas agressões contra travestis, contra transexuais, contra lésbicas, contra gays também, com requinte de racismo, de crueldade contra a nossa população. Então, estar ocupando esse espaço demonstra que, primeiro, essas pessoas não estão sozinhas e que a gente está reagindo a toda essa violência. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o senso de comunidade, de companheirismo da nossa população vai se fortalecendo para poder enfrentar coletivamente essa pandemia de violência contra a nossa população, não só aqui na ilha, mas como no país inteiro. Eu acho que o fervo também é uma luta. Estar junto na praia, beijando e ocupando um espaço público, também é luta. E demonstra que a gente não está apenas numa parte política institucionalizada, porque estar na praia também é uma pauta política. Estar num espaço público também é político, principalmente para a nossa população, que está acostumada a viver trancada e a viver em pequenos guetos. Então, eu acho que a importância desse evento vem nesse sentido de trazer essa coletividade e a ocupação dos espaços públicos para que a gente possa cada vez mais avançar nas nossas pautas e se sentir seguras em qualquer lugar, em qualquer horário, dando a mão ou não dando a mão, ou beijando ou não beijando, com qualquer roupa que seja. Estamos aqui reunidas nesse ato, nesse momento, relembrando e dizendo que nós resistimos, que nós ocupamos e que nós resistimos. Infelizmente, em novembro e novamente no dia 1º de janeiro desse ano, aconteceu dois atos de discriminação e de violência nessa praia. Pessoas LGBTI foram espancadas e expulsas simplesmente por ser quem são. E é por isso que nós aqui estamos resistindo e dizemos não à LGBTfobia. Eu queria muitíssimo agradecer a manifestação de apoio e de prontidão da Mocan, em nome do DEC, que esteve aqui e se colocou em contra-associação de moradores de Tampeste. Quero agradecer muitíssimo o Conselho Local de Saúde, em nome do Marcos, e também agradecer a prestação de atenção e de público e de espaço da Rádio Campeche, em nome da Irânia Tavares, que também está aqui. Quero agradecer a todas, todos, todos e todos que estão aqui. Quero agradecer a Sueli, que se colocou aqui em nome da Confederação, que também é representante da CUT, é importante dizer, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras e Trabalhadoras, está presente nesse ato. Nós somos resistência. Quero agradecer também, em nome da Universidade Estadual de Santa Catarina, a professora Flávia Mota, que é do LabGef, Laboratório de Estudos de Gênero, Diversidade e Família, que está presente no nosso ato. Agradecer aqui o vereador Lela, que também se colocou à disposição e está presente. Agradecer a presença do nosso suplente de vereador, Cabral, que é do PSOL, que assumiu Picha Preta e assumiu a Câmara de Vereadores em novembro, que também é resistência. E que esses espaços são importantes. Nesses espaços institucionais, que às vezes a gente não dá atenção, é nesse espaço que os nossos direitos estão sendo atingidos. É o Congresso Nacional que foi usado e está sendo ocupado por militares, por fascistas, por homofóbicos, racistas, macistas. Então é importante a gente dar sim a atenção a esses espaços. Queria agradecer a todas as identidades resistentes aqui. Queria agradecer ao pessoal da VUC, da Resistência, da Companhia de Pareces, a companhia que está aqui também conosco, que vai fazer uma performance, não é isso? Acho que todas as identidades têm que estar presente, pessoal. Tua com as agressões que aconteceram. Repito novamente, saibam que nós não vamos sair das ruas. Lidem com os nossos corpos, lidem com as nossas cores. Aquilo que o Fá falou, molha um, nasce três, mata um, nasce quem querido. Porque a gente existe. E vocês, meus amores, lidem com os nossos corpos, porque eles existem, ocupam e resistem. Obrigado. Obrigado. A todos vocês também. Fora Bolsonaro, Lula livre, Jean vive, Marielle presente. Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro! Para Bolsonaro!